Quando eu sou impactada por mensagens que me falam num determinado tom de comunicação manipulador e que me levam a acreditar em determinadas promessas com base numa experiência de vida que a minha pegada digital construiu. Eu não sei se me estou a fazer entender. E o grande perigo é que essas promessas não serem cumpridas, como sempre. Fazemos imensos passatempos aqui, nas redes sociais e não sei o quê, e todos os passatempos têm, obrigatoriamente, sua alha de termos e condições. Ninguém lê, nunca. Nós temos depois, muitas vezes, os vencedores dos passatempos e não sei o quê. Como é que eu reclamo o prémio? Porquê é que eu devia ter ganho e não ganhar? Está tudo nos termos e condições. Amigo, aquela fotografia não podia ter a cor vermelha. Estava lá nos termos e condições. Não leste, problema teu. Certo, verdade. E o que acontece muitas vezes, lá está, com essa partilha de dados excessiva e sem ser regulada, que aconteceu durante muito tempo, é que nós, os nossos dados foram partilhados com entidades com as quais nós não demos autorização, nem queríamos que fossem. E, portanto, é um bocadinho a nossa intimidade, porque o nosso passeio no digital é a nossa intimidade. Basicamente é isso, não é? A nossa intimidade foi exposta. E é assim, eu até posso ter a porta de casa aberta durante a tarde toda, porque me esqueci dela, não abati em costeia e não me aconteceu nada. Como pode acontecer eu ter deixado aberta e até a minha vizinha veio lá e disse Ah, está em casa, olha aqui uns bolinhos que eu fiz, que já me aconteceu. E, portanto, entrei espetacular. Fui surpreendida, como há uma grande probabilidade de aparecer lá alguém me fazer mal. Me assaltar, levar as coisas, tipo, para mim são preciosas. São aquilo que faz, aquilo que eu construí, aquilo que muitas vezes eu não quero que ninguém saiba que é lá está, a minha intimidade. E eu acho que, por esse ponto de vista, sim, há um perigo grande e continuamos a correr esse perigo. E porque queremos, porque somos preguiçosos, muitas vezes. Portanto, o grande problema é esse, é que depois não vamos poder acusar ninguém. Tchau, tchau.